Abre o olho, porque a poupança está rendendo negativo, exatamente isso, está tendo uma rentabilidade real negativa, isso é, a rentabilidade está sendo abaixo da inflação. O que é inflação? É o aumento do preço de tudo que a gente consome no dia a dia, certo? Então, o que aumenta o combustível, o que aumenta o alimento, o que aumenta a educação, assim por diante, tudo que a gente consome, é feito um cálculo, uma média ponderada, uma média que vê, poxa, qual é o aumento de tudo que as famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do país, qual é o aumento que está tendo em tudo que eles compram, em tudo que eles consomem, isso é a inflação. E foca comigo, não adianta nada você investir o seu dinheiro se você não tiver uma rentabilidade acima da inflação, porque não adianta, você investiu lá 10 mil reais, e aí no fim do ano, poxa, o seu dinheiro rendeu durante aquele ano 10%, agora você tem 11 mil reais. Só que a inflação foi 15%, ou seja, tudo que você comprava no início do ano com 10 mil, agora você precisa de 11, 500, só que o seu dinheiro rendeu para 11, ou seja, você compra menos coisas depois de um ano, mesmo investindo, você está empobrecendo. E sem dúvida, se você continuar, se você investe hoje na poupança, se você investir na poupança, é impossível você estar sempre em alta, por mais ilógico que isso pareça, por quê? Porque a rentabilidade vai ser positiva, só que vai ser abaixo da inflação, então a rentabilidade nominal vai ser positiva, mas a rentabilidade real, aquela que realmente importa, aquela que é acima da inflação, aí vai ser negativa, por quê? Porque a rentabilidade vai ser abaixo da inflação, certo? Então é totalmente impossível, você precisa fugir dessa coisinha chamada poupança, um local onde 65% dos brasileiros colocam seu dinheiro, onde tem cerca de 800 bilhões de reais investido, de pessoas que infelizmente estão deixando de ganhar mais dinheiro para construir, fazendo o que quiserem, que bem entenderem a sua própria vida, né? Cada um tem as suas próprias decisões, seus próprios objetivos, mas você está deixando dinheiro na mesa, é impossível estar sempre em alta, investindo somente na poupança, por mais contraintuitivo que pareça, é impossível, então tu precisa fugir dessa, foge dessa.